A CIDADE NO BRASIL É fantástico, Éder, resiste à carga, empurra para o centro do terreno, encheu a alma, encheu o pé direito, bateu com toda a força que tiga, com toda a força do país e é fora de uma rede. Lágrimas aqui no banco, é Ronaldo a chorar, toda a gente a põe de chorrados, Portugal está na frente do marcador. Está quase, quase a terminar, vai bater Rui Patricio, o jogo está quase, quase a acabar, Fernando Santos está em pleno desespero, está toda a gente a linha limite. O sonho do engenheiro está a caminho, o sonho está a caminho, está a caminho, está quase a acabar, campeão da Europa, Portugal é campeão da Europa, Portugal é campeão da Europa. Não deixe-me gritar mais uma vez, para que todo o país ouça, Portugal é campeão da Europa. O sonho do engenheiro está a caminho, o sonho está em pleno desespero. Música 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 Heaven-colored flags The walls surround you Now you're not standing down Here's a решил Get full of winter We will break a new ground We're in peace together We'll all be together We'll stand strong together We'll end this forever This one's for you This one's for you This one's for you We'll end this forever We'll end this together We'll end this together We'll end this forever We'll end this forever This one's for you Thank you Boa noite Senhoras e senhores Convosco Vera Santos e Carlos Rodrigues Convidados e a todos os presentes Tudo faremos para que passem um serão agradável Nesta noite em que se homenageia o desporto Muito boa noite a todos Sejam então bem-vindos ao Coliseu Miquelense Para esta que é a terceira gala do desporto Da Câmara Municipal de Ponta Delgada Foi sem dúvida uma bela forma de arrancar com esta gala Onde vamos contar com a banda Onde vamos contar com a banda.com This one's for you Um original de David Guetta Com Zara Larsen Uma música que marca todos os portugueses Ou não fosse o hino oficial do Campeonato da Europa de Futebol Que se realizou este ano em França E que teve claro como vencedor Portugal A melhor forma de começar esta noite Por isso ao longo das próximas horas Vão subir a este palco do Coliseu Miquelense Os atletas, os treinadores, os dirigentes Os clubes e também as associações Que se tenham destacado na última época desportiva Nesta gala vão ser galardoados Todos os que se dedicam e fazem da atividade desportiva Uma prioridade Que trabalham diariamente pelos bons resultados E que se destacaram nesta área É neste sentido que a Câmara Municipal de Ponta Delgada Promove esta festa Que como já devem ter reparado Este ano tem como tema o futebol Teremos assim e ao longo desta noite Vários momentos musicais Que nos serão trazidos, como disse, pela banda.com Que mais não serão do que hinos relacionados com grandes competições Sejam europeus e ou mundiais Que iremos recordar nesta noite Que será certamente de muitas emoções E também de muita expectativa Para se conhecerem os vencedores em cada uma das categorias Importa também referir neste momento Que os resultados que hoje aqui são divulgados Resultam de uma votação que foi levada a cabo por um júri Constituído por elementos da comunicação ligadas ao desporto Importa por isso conhecer os elementos que integram este júri São eles Gonçalo Cordeiro e Sandra Pimenta Da Antena 1 Açores Paulo Cordeiro da RTP Açores Também o jornalista Nuno Martins Neves da TSF Açoriano Oriental Carlos Rodrigues, Henrique Barreira e Júlio Amâncio Martins Os três da Rádio Atlântida José Patrício do Correio dos Açores O jornalista José Silva E ainda Maria João Peçanha e Cristina Gamboa Do Gabinete de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada Carlos, foram estes os membros que tiveram a árdua tarefa de escolher os nomeados E foi mesmo árdua A Comissão de Avaliação teve em conta os resultados desportivos Mas também a dedicação e principalmente o empenho de cada atleta Nas competições em que representaram associações ou clubes Desde que é o maior município suriano, ou seja, Ponta Delgada Aos vencedores será entregue um prémio Um troféu propositadamente elaborado para o efeito Um troféu criado pela escultora Catarina Alves Que mais uma vez aceitou o desafio proposto De salientar e certamente é um prémio muito desejado É um troféu único de uma elegância sublime Como vão ter oportunidade de ver ao longo desta noite Certamente que vai ser muito cobiçado para uma estante lá em casa Quem vai vencer vamos descobrir ao longo da noite Mas esta gala tem outra vertente, não é? Tem, sim senhora Carlos, é verdade Tem uma vertente solidária E como sempre acontece nestas galas do desporto Pede-se a todos que contribuam Utilizando para isso o envelope que vos foi fornecido à entrada E o valor angariado Esse será no final entregue a uma entidade Que apoia neste caso diretamente os desportistas O desporto adaptado Essa entidade será mais à frente Escolhida aqui por sorteio Por isso ao longo desta gala Podem a qualquer momento Contribuir para esta causa nobre Colocando por isso o respectivo donativo Na tombla Realçar ainda Já que falamos aqui também Na vertente da integração Sublinhar que hoje se assinala O Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa Por isso aqui junto de nós Está também uma intérprete de Língua Gestual A fazer a tradução em simultâneo De todos os acontecimentos E de todos os momentos desta gala Uma boa noite também E de uma forma muito especial Para todos aqueles que nos acompanham Através da transmissão Que neste momento está a ser realizada Direi para todo o mundo Através da internet Especificamente pelo Youtube O link está também no Facebook Da página da Câmara Municipal de Ponta Delgada O que possibilita assim e desta forma Que todos, por este ou aquele motivo Não puderam estar aqui connosco esta noite Possam assim também assistir E acompanhar o desenrolar desta gala Para terminar esta introdução E porque estamos aqui mesmo para os prémios Um último destaque para todos aqueles Que dão razão de ser a esta gala Ou seja, todos os desportistas Desde os dirigentes que fazem crescer os clubes Que nada seriam sem os atletas Que por sua vez precisam dos treinadores Para o seu crescimento Nesta ou naquela modalidade São várias as horas em que se abdica Da família, dos amigos Desta ou daquela iguaria E por que não dizê-lo Tudo em prol de um amor Por uma determinada modalidade Para todos os atletas E aqui todos Sem qualquer tipo de exceção Não só os finalistas que hoje aqui se encontram Mas também todos os outros Um sentido de reconhecimento Pela vossa entrega Pela vossa dedicação E também, claro, com especial destaque Para todos os atletas do Conselho de Ponta Delgada O maior município açoriano Bonitas palavras, Carlos Rodrigues Obrigado E vamos começar, então, este momento Aguardado por todos com expectativa Acredito À semelhança das anteriores galas do desporto Da Câmara Municipal de Ponta Delgada Também nesta terceira edição Vamos ter nove categorias em destaque Oito delas com três finalistas E uma de atribuição direta Que será o Prémio Carreira Será uma noite de expectativa, então Para percebermos quem são os vencedores Em cada uma das categorias Importa agora também sublinhar Quais são essas mesmas categorias E estão divididas da seguinte forma Jovem Promessa do Ano Atleta Feminina do Ano O Atleta Masculino do Ano Dirigente do Ano Também a equipa que se destacou este ano O Treinador do Ano O outro troféu será entregue ao clube Ou à associação que se tenha destacado também este ano Também Atleta de Desporto Adaptado do Ano E ainda o Prémio Carreira Chegou por isso o momento da entrega Do primeiro Prémio da noite E vamos começar com os mais novos Ligados ao desporto Por isso a primeira categoria A ser conhecida É o Prémio para a Jovem Promessa do Ano E os nomeados são Jovem Promessa do Ano Luís Cabral Com 16 anos de idade Atleta do Marítimo Sport Club Evidenciou comportamentos dignos de realce Nas provas nacionais Luís Cabral surpreendeu este ano Ao ficar em sétimo lugar Na primeira e única prova em que participou Na Taça de Portugal de Cadetes de Ciclismo Foi segundo no Grande Prémio Liberty Seguros Volta a São Miguel Das três etapas ganhou duas Uma delas no cimo da Serra da Barrosa Tomás Cabral O motocross é a grande paixão de Tomás Cabral Este jovem de 14 anos de idade Participou em sete provas do Campeonato Nacional de Motocross de MX Para o escalão de iniciados entre março e agosto de 2016 Foi o quarto classificado entre os 22 jovens pilotos Que pontuaram neste campeonato Tomás Cabral sagrou-se igualmente campeão de motocross dos Açores De 2016 na classe iniciados Vitorino Rodrigues Vitorino Rodrigues, atleta do Clube Naval de Ponta da Algada É campeão regional de Jet Ski E vice-campeão nacional de Jet Ski Júnior Os seus bons resultados a nível nacional e regional A par da evidente paixão pela modalidade Tem efeito deste jovem o nome a acompanhar no Jet Ski português Conhecidos os nomeados O vencedor é Tomás Cabral A promessa do motocross açoriano Chama ao palco para proceder à entrega deste prémio José Leonardo Soares O presidente da direcção do Rosinhas Volley Club Muita história nas duas rodas Sem dúvida alguma Uma salva de palmas Mais uma Bem merecido Tomás Cabral Queres transmitir também algumas palavras? Boa noite a todos Em primeiro lugar Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Ponta da Algada Por me ter atribuído este prémio Que será com certeza marcante na minha carreira Quero agradecer também a todos os que me apoiaram Nomeadamente os meus patrocinadores Os meus amigos e a minha família Também uma grande pessoa que foi o meu pai Que me tem acompanhado desde o início dessa minha carreira desportiva Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Ponta da Algada Muito obrigada Parece-me que para o Tomás é mais fácil andar de moto Palavras emocionadas Desde que foi o primeiro grande vencedor Desta terceira edição da Gala Desporto E logo começando em grande com a jovem promessa do ano Entrega Tomás Cabral a promessa do motocross Está por isso entregue o primeiro prémio da noite A altura para o segundo momento musical com a banda.com Fazemos agora uma viagem até 1966 Ao célebre mundial realizado em Inglaterra E que entre outros destacou o grande Eusébio da Silva Ferreira Aqui está o hino desse mundial de 66 World Cup Wheelie De Lolly Donegan There's a football fella You won't know his name All the paper sellers Is in a hall of fame Wherever he goes He will gladly reach This is the new sensation of the age Dress in red and white and blue World Cup Wheelie We all love you too World Cup Wheelie Tough as a lion And we'll give up That's why Wheelie Is favorite for the car Wheelie Wheelie Is everybody's favorite for the car We're all football crazy And it's play to see Yes we're all so happy Like one big family Now we've fought someone Who makes the rain Welcome to a brand new Socket King Dress in red and white and blue World Cup Wheelie We all love you too We're all Cup Wheelie Stuff as a lion And never will give up That's why Wheelie Is favorite for the car Wheelie Wheelie Is everybody's favorite for the car All the fans are waiting All the heads for him on And those sexy nations Will soon know in a song Wherever he goes We all love you too Cause he's the new sensation Of the age Dress in red and white and blue World Cup Wheelie We all love him too World Cup Wheelie Tough as a lion And never will give up That's why Wheelie Is favorite for the car Wheelie 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 Obrigada, até já Sempre bom ouvir então a banda.com Grande viagem esta até 1966 Grandes imagens também, há que dizê-lo Agora é chegada a altura de entregar mais um prémio esta noite Para Atleta Feminina do Ano E as nomeadas são Atleta Feminino do Ano Helena Medeiros Atleta do Clube Ténis de São Miguel Helena Medeiros é 13ª do Ranking Internacional da Federação Internacional de Paddle Tente Sagrado Campeã Europeia de Paddle A jovem açoriana é uma das atletas de referência da Seleção Nacional Feminina Que em 2015 conquistou o seu primeiro título internacional em Paddle Mariam Schermitti Mariam Schermitti chegou em Janeiro ao Clube União Esportiva E foi um elemento fulcral na conquista do título nacional sénior Apesar dos seus 16 anos de idade Integrada na equipa de Sub-19 do Clube União Esportiva Teve também influência decisiva na conquista da Taça Nacional pelo Clube de Ponta Dalgada Vice-Campeã da Europa de Sub-16 Integrou a Seleção Nacional de Basquetebol Feminino de Sub-17 Que em agosto passado participou no Campeonato do Mundo Tânia Oliveira Tânia Oliveira, atleta do Clube de Atividades Físicas dos Bombeiros de Ponta Dalgada Foi a grande surpresa da edição deste ano da Liga Mosch de Surf Ao classificar-se em 3º lugar no ranking final nacional Com 19 anos de idade, esta antiga praticante de ginástica aeróbica Completou em janeiro deste ano 3 anos de prática de surf Deixando-a de ver um futuro promissor na modalidade Na beleza ganham as 3 A vencedora é Vamos ver Tânia Oliveira, atleta de surf do Clube de Atividades Físicas dos Bombeiros de Ponta Dalgada Alcançou recentemente o 3º lugar no ranking final da Liga Mosch de 2016 Tendo sido, sem dúvida, a grande surpresa E para entregar este prémio Chamamos ao palco Madalena Duarte A Presidente da Direção do Clube de Atividades Físicas dos Bombeiros de Ponta Dalgada E para receber o prémio, em nome da Tânia Oliveira, está o seu treinador, Sérgio Aparício Muito boa noite Tânia Oliveira não pode estar presente Ela encontra-se neste momento nos Estados Unidos Mas, com certeza, se ela estivesse presente Ela agradeceria a todos, principalmente à família que está ali Aos patrocinadores E a todos que contribuíram para a sua evolução rapidíssima no surf Um obrigado a todos E as felicidades desportivas e não só para a jovem Tânia Oliveira Que se sagra assim a jovem atleta feminina do ano As emoções e as expectativas continuam ao rubro Por isso, prosseguimos sem mais demoras para o próximo prémio A ser atribuído agora ao atleta masculina do ano E estes são os nomeados Apesar de ter sido uma época desportiva marcada por lesões O ano de 2016 sorriu ao jovem atleta Mikelense Paulo Henrique, de 20 anos, foi convocado para a seleção olímpica de futebol Tendo participado num jogo oficial É o segundo Mikelense do Conselho de Ponta de Algada A participar nos Jogos Olímpicos Pertencendo ao restrito lote de quatro açorianos Que estiveram na maior manifestação desportiva mundial Pedro Dias Pedro Dias tem no basquetebol a sua grande paixão Desde 2013 que joga no Benfica Onde é atualmente elemento fundamental na equipa de sub-18 Apesar de ter sido chamado para alguns jogos da equipa B Atualmente na Proliga Destacou-se pela sua participação no Campeonato Europeu Ao serviço da Seleção Nacional de Basquetebol de Sub-18 Ricardo Moura Ricardo Moura é um nome incontornável do automobilismo açoriano e nacional Do seu currículo constam três títulos de Campeão Nacional de Rallies E nove de Campeão Regional de Rallies Em 2016 optou por não participar no Campeonato de Rallies de Portugal Mas tomou mais um marco na sua carreira Arrecadando a vitória no mítico Azores Airlines Rally Uma prova europeia de grande projeção internacional E não deve ser fácil escolher entre estes três nomeados Assim como nas restantes categorias A competição de facto é muito reenhida Mas nesta categoria, este ano, o vencedor é... Paulo Henrique, jogador do Passos de Ferreira Do primeiro escalão nacional Que marcou presença nos Jogos Olímpicos Entrega o prémio Dr. Hélder Medeiros, Presidente adjunto da Associação de Futebol de Ponta Delgada E em representação do jovem Paulo Henrique Recebe o prémio o seu pai, Mário Cabral Obrigado Obrigado Boa noite a todos Em nome de Paulo Henrique quero agradecer a todos Por ele ter ganho esse prémio Muito obrigado a todos Votos de sucesso também para este jovem desportista Que tem levado o nome de Ponta Delgada E também nos Açores mais longe na modalidade E no mundo, esteve recentemente no Brasil, é verdade Três já foram entregues É sem dúvida uma noite de emoções Noite de alegria e também de celebração Certamente que se eu aqui falar de uma certa competição que aconteceu no México Vão logo todos lembrar-se dos maus motivos Vão começar a pensar tipo uma coisa que se chama saltilho Esqueçam isso Não interessa agora nada Vamos pegar só na parte boa que é a música Porque dessa competição no México também saiu algo bom E certamente vocês não se recordam E é isso que vamos recordar agora Na próxima canção com a banda.com Mais não digo O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Francisco Coelho. Tchau. Tchau, 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 tchau. José Raimundo. José Raimundo, presidente da Associação de Patinagem de São Miguel, que muito tem contribuído para o desenvolvimento da modalidade. E para efetuar a entrega deste prémio, chamo ao palco Pedro Jorge Cabral, antigo jogador e também treinador da modalidade. Pedro Jorge Cabral. Não está o vereador do despor, doutor Pedro Cruzado, vai então entregar este prémio ao dirigente do ano. Muito boa noite, queria felicitar a Câmara de Ponta de Algada pela excelente organização, que muito grande fica o desporto em Ponta de Algada. Aproveitar para agradecer aos jornalistas e ao júri pela nomeação, muito obrigada. Obrigada, queria partilhar também esta distinção com os meus colegas de direção, que são um pilar muito importante. Eu dou a cara, mas por trás tenho uma boa equipa. Partilhar com os meus pais e com uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, que certamente é a mais prejudicada em certas e muitas e muitas horas. Muito obrigada. Muitos parabéns, José Raimundo. Continuamos com as distinções honoríficas nesta Gala do Desporto de Ponta de Algada. De recordar que até ao momento do sorteio, e porque esta é também uma gala solidária, podem contribuir depositando donativos na tómbola. Arrisco a dizer que o devem fazer. A quantia apurada será dada a conhecer mais à frente nesta gala, neste palco. A quantia, recordo, vai reverter a favor de uma entidade que tenha atletas de desporto adaptado. A entidade será encontrada por sorteio que iremos realizar mais à frente. Entretanto, Vera, vamos a mais um prémio. Vamos, sim senhora, até porque o próximo gera também muita expectativa e acredito que os nomeados estão igualmente na ânsia de conhecer os vencedores. De seguida vamos entregar o prémio para a equipa do ano. Estes são os três nomeados. Equipa do ano. Equipa feminina do Clube de Atividades Gimnicas de Ponta de Algada. A equipa feminina do Clube de Atividades Gimnicas de Ponta de Algada uma vez mais alcançou excelentes resultados. Entre os vários sucessos recentes, destaque para a Taça de Portugal Absoluta e para a Taça de Portugal Jovem. É de salientar que a equipa feminina do Clube de Atividades Gimnicas de Ponta de Algada conta já com 10 vitórias na Taça de Portugal, a par de bons resultados a nível internacional. Equipa sénior feminina do Clube K. Vencedora da série Açores da 2ª Divisão Nacional de Voleibol Femenino, o Clube K segurou-se campeão nacional daquela divisão ao derrotar na final em dois jogos a forte equipa do Sportes Madeira, ambos por 3 a 0. Um resultado que garanta à equipa sénior feminina do Clube K o regresso à 1ª Divisão Nacional após 5 anos afastada desta competição. Equipa sénior feminina do União Esportiva é uma referência no basquetebol regional e nacional, tendo somado mais uma época de grande sucesso, projetando uma vez mais o nome dos Açores. Ao seu já vasto palmarés, somam-se mais um título de campeã nacional, a vitória na Taça Vitor 1, a vitória da Taça de Portugal, bem como da Supertaça de 2015-2016 e da Supertaça da presente época. Três equipas que brilharam este ano, mas infelizmente só uma poderá levar este prémio de equipa do ano. E a equipa vencedora é... A equipa sénior feminina do União Esportiva. Mais um ano memorável para esta equipa do Conselho de Ponta Delgada, que se sagrou campeã nacional e que representou também desta forma meritória Portugal nas competições europeias. Chamam ao palco para proceder à entrega deste prémio Fátima Soares, antiga jogadora de basquetebol. E recebem o prémio, precisamente, jogadoras do Clube de União Esportiva. Obrigada. Este é o momento em que nós nos devíamos para não ficarmos desfocados nas fotografias. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal de Ponta Delgada, em nome do Clube União Esportiva e das minhas colegas de equipa. Boa noite. Mais um grande prémio atribuído a uma grande equipa, todas elas a trazer bons resultados à região e a levar o nome da região o mais longe possível na camisola da equipa que representam. E agora, Carlos, fazemos mais uma viagem pela música e vamos até a um outro país, a um outro campeonato de futebol. Vamos até ao México. Agora, garanto-vos que vamos mesmo até ao México. Não vamos ao palco. Vamos até ao México. Garantidamente. Então vamos lá recordar a música que marcou esse grande mundial realizado no México. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Levantes os protestos, os alunos e o português, os poucos, o que é senhor? Levantes os campeões, os jogadores, o frentes de cores, o que o estático escolheu? Tragam as gaitas, as bandeiras e a fada, vamos dar-lhes uma armada, se dá-lhes o que é bom. Vamos mostrar a esses cartuchos, os professores, os variantes, que é a nossa seleção. Vamos lá na vara, todos a molhada, este é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vamos lá na vara, todos a molhada, este é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vem a pegar, a bola, o meu filho é fora, eles são todos os meninos, não vai ser. Solar a campeão e o sol, e até jogar sem bola e disfarçar, para o árbitro não vir. No intervalo, solteiros, super casados, fadagos, chusos e fados, aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso, lá surgido, só pode ser resolvido, a canção, sabe o papel. Vamos lá na vara, todos a molhada, este é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vamos lá na vara, todos a molhada, este é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vamos lá na vara, todos a molhada, este é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Nós queremos na vara, todos a molhada, nós queremos na bancada, muito mais de dez trilhões. Viva Portugal! Vamos lá na vara, todos a molhada, isto é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vamos lá na vara, todos a molhada, isto é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vamos lá na vara, todos a molhada, este é o que vou lutar, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Vamos lá na vara, todos a molhada, deixe-se de treta, as forças, os variantes, que o maior é Portugal. Obrigado. Só para lembrar que na altura ficámos no Grupo F, com Marrocos, Inglaterra e Polónia, a coisa correu muito mal, muito mal mesmo. Estiveram a representar o nosso país jogadores como Bento, Damas, Jaime Magalhães, Rui Águas, e na altura um rapaz que tinha 20 anos, Paulo Futre, o rapaz dos Charters. Falhou por algumas coisas, mas acertou noutras, há que dizê-lo com toda a verdade. Ora, já distinguimos esta noite dirigentes, equipas e atletas. Chegou o momento de distinguir aquele que, a quem também muitos chamam de timoneiro, míster, portanto, está na hora de conhecer os nomeados para treinador do ano. Treinador do ano Alexandra Barroso Alexandra Barroso é um nome incontornável da ginástica aeróbica regional e nacional. Treinadora principal do Clube de Atividades Gimnicas de Ponta da Algada, tem conseguido somar vitórias atrás de vitórias, inspirando jovens atletas a acreditar no seu potencial. Além do elevado contributo para a formação de atletas de alto rendimento, tem conseguido projetar o nome dos Açores Fora de Portas. António Brilhante António Brilhante tem uma longa carreira como treinador com inúmeros títulos, tendo contribuído de sobremaneira para a formação de vários atletas michelenses. Foi pela sua mão que a equipa feminina do Clube Kappa arrecadou o título da 2ª Divisão Nacional de Voleibol, garantindo assim a subida à 1ª Divisão Nacional. Ricardo Botelho Ricardo Botelho foi pela 2ª vez treinador da equipa campeã de Portugal de Basquetebol Femenino. Pela sua mão, a União Esportiva venceu a Taça de Portugal, a Taça Vitor Hugo e a Supertaça. Foi o treinador do ano da Federação Portuguesa de Basquetebol e a candidato ao Prémio de Treinador do Ano de Portugal da Confederação de Desporto de Portugal. E assim, de repente, dá para perceber, ponta delegada praticamente no mundo inteiro e só com campeões. No que toca ao treinador do ano, o vencedor é... Ricardo Botelho, treinador da equipa sénior feminina do Clube União Esportiva, um dos grandes responsáveis pelo sucesso alcançado. E entrega o prémio, Júlio Correia Botelho, o Presidente da Direção da Associação de Basquete de São Miguel, a quem convidamos a subir ao palco para entregar este prémio. Anos memoráveis aqueles que foram vividos pela União Esportiva, os dois últimos pelo menos, e que são aqui também brindados com este treinador do ano. Boa noite. É com grande satisfação que recebo esse prémio. Queria agradecer algumas pessoas que acho que foram fundamentais no êxito da época passada do Clube União Esportiva. Em primeiro lugar, queria salientar o trabalho de três dirigentes do nosso clube, o Sérgio Santos, o André Amaral e a Helena Oliveira, que sempre colocaram à nossa disposição as melhores condições e as condições ideais para nós podermos fazer o nosso trabalho e atingir os objetivos. Depois, salientar do nosso gabinete médico, o excelente trabalho realizado pela Dra. Beatriz Leto, que sempre consegui fazer e recuperar as jogadoras numa fase, principalmente no primeiro trimestre da época, em que tínhamos muitos jogos em pouco tempo e ela aí fez um excelente trabalho. Depois, não posso esquecer o meu colega que trabalhou comigo, essa época toda, o Eduardo Lopes, pela sua competência e dedicação e lealdade que sempre teve para comigo. E, por fim, agradecer às jogadoras, porque sem elas realmente não conseguíamos fazer esse trabalho. Realmente era um grupo com muita qualidade, mas acima de tudo um grupo que nunca virava a cara à luta e acreditava que sempre era possível. E só assim conseguimos ganhar os tiros que ganhámos. A todos, boa noite. Sem dúvida que um ano memorável para a equipa feminina da União Suportiva. E antes de avançarmos para o próximo prémio, fazer só aqui um elogio, precisamente ao prémio, ao galardão que é entregue aos vencedores, aqui um bonito cruzamento da pedra regional com o escudo da bandeira nacional, este troféu que representa o esforço e o empenhamento dos três nomeados. Claro, está, vai para a casa do vencedor, mas que simboliza e homenageia o esforço dedicado à causa desportiva ao longo deste ano. E é desta forma também, com este bonito galardão, que a Câmara Municipal de Ponta Delgada presta esta homenagem nesta noite. E, Carlos, já foram entregues seis das nove distinções que serão efetuadas esta noite. Avançamos para mais uma, esta já, portanto, a sétima. E será atribuída ao Clube ou Associação do Ano. Aqui estão os nomeados. Clube ou Associação do Ano Clube Atlético dos Jinetes Fundado em 2011, o Clube Atlético dos Jinetes conta já com um vasto trabalho na captação de crianças, jovens e adultos para a prática do futsal. Trabalho comprovado com a apresentação, esta época, de equipas de Benjamins, infantis, iniciados, júniors e séniors. Para uma freguesia com 1.378 habitantes, segundo o Censo de 2011, é louvável o trabalho desenvolvido pelos diretores e treinadores deste clube. Clube Ilha Verde O Clube Ilha Verde celebrou a 24 de julho deste ano quatro anos de existência. Quatro anos repletos de grande dinamismo no atletismo, principalmente ao nível da pista, incrementando nos jovens as várias disciplinas. Neste ano, foi sétimo classificado da 2ª Divisão em pista coberta e campeão nacional da 3ª Divisão, apenas com atletas da Ilha de São Miguel. Clube União Suportiva O Clube União Suportiva tem realizado um trabalho de destaque em termos desportivos, enquanto associação desportiva, sobretudo na promoção do basquetebol. Além da aposta nos escalões de formação, o Clube União Suportiva viu uma vez mais a sua equipa sénior feminina de basquetebol alcançar títulos como o de campeã nacional ou a vitória na Taça de Portugal. E agora a altura de revelarmos o vencedor é... Até eu fico nervosa a pegar no cupão. E o vencedor da associação O Clube do Ano é o Clube União Suportiva. Extraordinários resultados assentes no trabalho realizado pela direção do clube, encabeçada por Sérgio Santos, presidente da direção do Clube União Suportiva, que vai receber este prémio. E peço ao palco o favor de subir ao palco ao Dr. António Gomes, diretor regional do desporto, a quem peço então que proceda à entrega deste prémio, reconhecimento também. E parabéns aos outros nomeados, a todos os nomeados esta noite, porque de facto ser nomeado já é uma conquista, neste caso a Associação Clube do Ano Clube União Suportiva. Obrigado, boa noite. Em primeiro lugar, um obrigado ao município, à Câmara Municipal da Ponta Delegada, pela ideia de homenagear quem está ligado ao desporto e quem vai fazendo o seu melhor pelo desporto. Eu, pela União Suportiva e também como dirigente, nós tentamos criar no clube um ambiente e um espaço de superação dos jovens ou menos jovens atletas. Eu gostaria apenas de sublinhar três feitos que o clube fez no ano passado. A equipa sénior feminina conquistou o Campeonato Nacional de Taça Portugal, Supertaça e Taça Vitor Hugo. A nossa equipa de sub-19 femininos conquistou a Taça Nacional no seu escalão e não corresponde a um título, mas um jovem atleta do União Suportiva, nascido aqui em São Miguel, foi selecionado para a seleção nacional de sub-18 masculino que representou Portugal no Mundial. Por essa razão, muito obrigado a todos e este foi o trabalho que nós fizemos o ano passado. Obrigado. Parabéns e felicidades. Tchau, clube. E agora convidamos todos para mais uma viagem musical. Vamos relembrar o recente ano de 2014, por isso venham connosco até ao Brasil. E como diz a música, o meu país tropical. Para cantar, não. Não, deixamos isso com a Banda.com. Ainda bem que eles aqui estão. E é precisamente nesse grande palco que foi o Campeonato do Mundo que foi interpretado este tema de Pitbull, Jennifer Lopez e também Cláudia Leite, que vamos ouvir já de seguida através da Banda.com. Senhoras e senhores, we are one. E agora convidamos todos para mais uma viagem musical. E agora convidamos todos para mais uma viagem musical. E agora convidamos todos para mais uma viagem musical. E aí Amém. 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 Obrigada. Calor, ritmo, praia... Ok, bem, voltemos à gala. Voltamos, sim senhora. Mas antes vamos fazer uma especial referência a um equipamento desportivo que marca o Conselho de Ponta Delgada. Completa este ano a precisamente 70 anos de existência e por isso é justíssima esta homenagem, esta referência ao campo do Marquês Jacomo Correia. O campo de jogos Marquês Jacomo Correia foi inaugurado pela Associação de Futebol da Ponta Delgada no dia 27 de janeiro de 1946. Um jogo que colocou frente a frente duas seleções locais, uma denominada seleção de São Miguel e a outra seleção de Ponta Delgada. Ao longo dos anos este espaço desportivo foi alvo de diversos melhoramentos. do relevado às bancadas, passando pelos balneários e outras infraestruturas, a fim de dar resposta às necessidades dos clubes que aqui desenvolvem diariamente a sua atividade. Com 70 anos de existência, o campo Jacomo Correia foi palco de exibições desportivas memoráveis de várias gerações. Hoje em dia, o campo municipal Jacomo Correia é utilizado semanalmente por mais de 500 atletas de vários escalões e clubes. O campo municipal Marquês Jacomo Correia é um pedaço da história do futebol em São Miguel. Por aqui passaram lendas desportivas açorianas e aqui continuar-se-á a escrever a história do futebol michelense. É assim que se homenageia este campo Marquês Jacomo Correia. 70 anos de muitos golos, certamente também derrotas, mas sobretudo muito desporto. E sobretudo um local que formou muitos campeões e vai continuar a formar, um local cheio de história e que, fico por aqui e não digo mais. Todos os momentos desta gala são muito especiais, mas estou certo e não me levarão a mal se destacar ainda mais o próximo prémio. Como dissemos no início desta gala, estes prémios são entregues mediante a votação de um júri. Um júri esse que tem de levar em conta certos e determinados parâmetros. Entre eles encontramos, recorde, a dedicação, mas principalmente o empenho de cada atleta nas competições em que representaram o município de Ponta Delgada. É por isso que penso serem um exemplo, e um exemplo para cada um de nós, nesses dois pontos específicos, dedicação e empenho. Por isso, vamos avançar para a próxima categoria. É uma honra também poder apresentar os nomeados para Atleta de Desporto Adaptado do Ano. E os nomeados são... Atleta de Desporto Adaptado do Ano Ana Sofia Carvalho Ana Sofia Carvalho representou a seleção portuguesa no Campeonato do Mundo de Atletismo Global Games International Association of Sports no Equador. Além da atleta da Associação de Pais e Amigos do Arquipélago dos Açores ter sido campeã de Portugal da Associação de Desporto para Deficiência Intelectual em 60 metros barreiras em pista coberta, foi também campeã nos campeonatos nacionais Andy em 800, 100 e 400 metros barreiras. André Ponte André Ponte participou no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada. Foi o primeiro classificado nas provas de 50 metros e de 100 metros livres e nos 200 metros costas estabeleceu um recorde nacional. Foi ainda terceiro nos 50 metros costas. O atleta do Clube Naval de Ponta da Algada esteve presente entre 8 e 14 de junho no Campeonato Europeu de Natação participando na prova de 200 metros costas. Ruben Garcia Ruben Garcia tem no paraciclismo a sua grande paixão. Para além de presença assíduo em provas regionais, este jovem atleta participou ainda em provas do Campeonato de Portugal de Fundo e em algumas provas internacionais onde registou bons resultados. Em todas as provas onde participa, faz questão de divulgar o Conselho de Ponta da Algada e o Arquipélago dos Açores. Conhecidos os nomeados, se importa agora saber quem é o vencedor para atleta de desporto adaptado do ano. E o prémio vai para... Ana Sofia Carvalho, atleta da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores. Chamo ao palco para proceder à entrega deste prémio Paulo Borges, técnico da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Sem dúvida aqui um exemplo e os três mereciam e merecem, sem dúvida, um enorme aplauso de todos nós porque, continuo a dizer, são um exemplo de força, de dedicação, de empenho e de tudo aquilo que nós devemos ter como valores da nossa vida. Nada é impossível desde que nós trabalhemos para isso e eles são sem dúvida um exemplo enorme. Parabéns à Ana Sofia Carvalho e também aos restantes nomeados. E estamos a chegar ao momento solidário desta noite. Tempo para relembrar que ainda vão a tempo de contribuir, basta para isso colocar o respectivo donativo da Tombla. Esta é uma verdadeira gala solidária, além de homenagear o desporto, contribui também e neste ano, neste caso específico, para uma associação que apoie diretamente o desporto adaptado. É para ela que irão reverter o fruto dos donativos que forem recolhidos esta noite. Antes disso, convidamos-lhe a ouvir mais um hino do futebol, um tema desta gala que nos leva até um outro continente, Carlos, que tu também muito bem conheces. É verdade, vamos até muito lá em baixo, vamos até à África do Sul. É chegado o momento de recordarmos o Mundial de 2010 com esse tema fantástico. Waka Waka com a Banda.com, um tema original de Shakira e Freshly Ground. A Banda.com, um tema original de Shakira e Freshly Ground. A Banda.com, um tema original de Shakira e Freshly Ground. A Banda.com, um tema original de Shakira e Freshly Ground. A Banda.com, um tema original de Shakira e Freshly Ground. A Banda.com, um tema original de Shakira e Freshly Ground. Amém. 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 vez. E agradecer de forma apenhorada, em nome do município, a todos aqueles que permitiram a realização desta gala. Aos distintos membros da Comissão de Avaliação que tiveram a responsabilidade e a sapiência de escolherem os finalistas e vencedores de cada uma das categorias, uma é muito obrigada. Às incansáveis colaboradoras do Gabinete de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Ponta Alegada, à Banda.com, pelo seu profissionalismo, demonstrados e pelo brilhantismo que deram a esta gala. Há a digníssima direção da RTP Açores pela cedência das imagens de arquivo. Como devem ter visto, não existem muitas imagens sobre o Jacmo Correia. O que nós conseguimos recolher foram fotografias e, portanto, o que mostramos dessa noite foi o que nos foi possível mostrar relativamente ao arquivo da RTP. Queria também agradecer ao Clisa Micalense, pessoa do seu diretor, pelas facilidades, à sua magnífica equipa de técnicos. Queria também agradecer à empresa Silva Gray por todo o trabalho de pesquisa e organização da gala, à artista plástica que desde a primeira edição nos fabrica aqui estes distintos troféus entregues no decorrer da gala, ao arquiteto Eduardo Pacheco, à Rita Rezendos, à Anélia, à administração do Centro Comercial de São o Mar, aos nossos magníficos apresentadores, à Vera Santos e ao Carlos Rodrigues, também, pela primeira vez nessas andanças. E, finalmente, a todos os presentes nesta sala que corresponderam ao nosso convite e que ajudaram a dignificar esta gala. A todos vós, o nosso reconhecido agradecimento do Mercílio Ponta Alegada por fazerem do desporto um ato de elevação. Muito obrigado. Obrigada. E há a Rita que trouxasse aqui. E há aqui a Vera que colocasse aqui a mãozinha aqui dentro da... Para tirar. Obrigada. Muito obrigado. Então, o prémio deste ano, no valor de 1.100 euros, estão com sorte, já foram... No ano passado, ganharam o prémio, foi novamente a Associação Seara-Trigo. Muito obrigado. Chamava aqui ao palco os professores da Associação Seara-Trigo. Mais uma vez, recordo que têm que estar presentes, para recolherem o contributo. Faço parte do regulamento, as coisas são mesmo assim. Ninguém está aqui da Associação Seara-Trigo. Não está? Então, faça o favor. Obrigado. Sim? Não? Olha, então passamos à frente. Infelizmente, não podemos atribuir o prémio. São os que estão regulamentados. E, portanto, passamos aqui ao sorteio de outra entidade. Vamos ver se tem mais sorte desta vez. Então, o donativo vai para o Clube Naval de Punta da Gala. Parabéns. Não é, obviamente, ainda o cheque, mas é o comprovativo do vencedor nesta gala. Não sei se queres dizer. Muito obrigado. Em nome do Clube Naval de Punta da Gala, agradeço a vossa contribuição. Muito obrigado. Já sabemos que para o ano há alguém que decididamente vai estar na gala, que é alguém da Associação Seara de Trigo. Isso já percebemos. Depois de perceberem o que aqui se passou, acho que vem toda a gente para o ano. Que é para não haver dúvidas, caso saia o papelinho outra vez, há de estar cá alguém para receber o prémio. Portanto, já temos presenças para o ano. É, portanto, contributo para a atividade das associações. E parabéns ao Clube Naval de Punta da Gala, não é? Porque acaba de uma noite garantir aqui 1.100 euros, recordo. Parabéns a todos os que contribuíram. E obrigado também por ajudarem nesta causa tão nobre. Ora, todos os anos também se têm feito distinções. Há um prémio carreira. E nesse, o júri, que está aqui na primeira fila, e que acho que merece também uma salva de palmas. Não é fácil ser membro do júri, garanto-vos. Neste prémio específico, o júri não tem qualquer tipo de intervenção. É a última atribuição da noite. É o prémio carreira. Este ano, aliás, este é um prémio que, como disse, visa distinguir uma personalidade ligada ao desporto açoriano. Mas melhor do que as minhas palavras, são mesmo imagens. E imagens que marcam uma vida. O Prémio Carreira 2016, da Gala do Desporto de Ponta Delgada, vai para... Prémio Carreira Pedro Miguel Carreiro Resendes Pedro Miguel Carreiro Resendes, conhecido como Pauleta, nasceu a 28 de abril de 1973, na freguesia de São Roque, no concelho de Ponta Delgada, São Miguel. Começou a jogar futebol na equipa da comunidade jovem de São Pedro, tinha 8 anos de idade. Posteriormente, representou a União Miquelense, seguindo-se o Santa Clara, já como juvenil. As boas exibições levaram-na a um período experimental no Benfica, no entanto, as saudades da família levaram-na a regressar a casa e ao Santa Clara. O seu desempenho chamou a atenção do Futebol Clube do Porto, onde jogou uma época nos Júniors. Neste período, representou a Seleção Nacional de Juvenis, sob a orientação de Carlos Queiroz. De regresso aos Açores, passou pelo Santa Clara, Operário, Sportingrense e União Miquelense. Em todas as equipas onde jogou, foi o melhor marcador. Convidado a acompanhar o Estoril, a Cabo Verde apontou vários golos que despertaram a atenção do treinador Carlos Manuel, que aprovou a sua entrada na equipa. Esta era uma oportunidade de sair da 3ª Divisão e jogar na Liga de Honra. Na primeira época, marcou 19 golos, o suficiente para o Polonense sustentar a sua contratação. A surpreendente falta de acordo acabou por favorecê-lo. O treinador João Alves integrou-o no contingente português do Salamanca. Jogou no Salamanca de 1996 a 1998, no Desportivo da Corunha de 1998 a 2000, no Bordeus de 2000 a 2003 e no Paris Saint-Germain de 2003 a 2008. Da sua carreira, contam 88 internacionalizações na Seleção A, um recorde de 47 golos ao serviço da Seleção e o título de vice-campeão da Europa em 2004. Foi o melhor marcador do Campeonato de França, nas épocas de 2001-2002, 2005-2006 e 2006-2007. Com o Bordeus, venceu em 2001-2002 a Taça da Liga Francesa e com o Paris Saint-Germain a Taça de França, nas épocas de 2003-2004 e 2005-2006. Foi considerado o melhor jogador do ano em França, em 2001-2002 e 2002-2003. Foi o melhor marcador da história do Paris Saint-Germain, onde marcou 100 golos. Uma carreira emaculada para aquele que será sempre conhecido como o Ciclone dos Açores. Um currículo invejável, como todos acabamos de ver e ouvir, que justificaram assim a atribuição nesta que é a terceira edição da Gala do Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, como dizia, a atribuição do Prémio Carreira a Pedro Rezentes, conhecido por todos nós como Paleta, que por motivos profissionais não pode estar presente esta noite. Ele encontra-se neste momento a acompanhar a seleção de Sub-21 na Holanda, mas fez questão de partilhar com todos nós uma mensagem, falando sobretudo sobre esta distinção. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara Municipal de Ponta Delgada, a todos aqueles que votaram em mim para receber este prémio. É uma grande satisfação para mim ser homenageado hoje na minha cidade, receber um prémio na minha cidade, na minha ilha. Sinto-me muito feliz. Tive a felicidade de, durante muitos anos enquanto atleta, de receber vários prémios. E todos os prémios são importantes. E esse é mais um muito importante na minha carreira. Quero desejar sorte a todos os atletas açorianos, que continuam a fazer desporto. O desporto é importantíssimo nas nossas vidas. Desejo a todos muitas felicidades. Quero também pedir desculpa de não estar presente, porque estou a acompanhar a seleção de sub-21 num jogo que vamos fazer hoje na Holanda. Portanto, esse é o motivo que não estou a ir, porque, claro, tinha tudo o gosto em estar presente numa gala tão importante que eu penso que é para o desporto açorian. Muito obrigado. Carreira de enorme sucesso, também bem conhecida pelo Voo do Açor. Para efetuar a entrega deste prémio, chamo a este palco o Dr. José Manuel Buleiro, Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e, no fundo, a fisião também desta gala, não é? E recebe o prémio o pai, neste caso, Manuel Rezendes. Obrigado. 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 Posto isto, é chegado o momento também de ouvirmos as palavras do Dr. José Manuel Buleiro, Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Senhor Diretor-Jornal do Desporto, em representação do Governo dos Açores, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhor Presidente do Conselho de Administração da Coliseu Miquel Lans, Senhor Vereador do Desporto, Dr. Pedro Filipe, caros atletas, técnicos, dirigentes, membros do Júri, colaboradoras do Grupo de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, caras amigas e amigos, Devo dizer que hoje estou aqui com a expressão de quem está orgulhoso do que coletivamente somos, do que fomos e do que pretendemos ser. Uma massa coletiva que vê no desporto uma orientação pedagógica de ser e de caráter. Nós observamos que, entre os atletas, entre os técnicos, entre os dirigentes, há, sobretudo, um espírito de entrega, um esforço e uma dedicação pela superação. Uma cultura de equipa, de solidariedade, e uma prática de fair play e de desenvolvimento de caráter na comunidade inteira. E é este espírito que o desporto faz prevalecer numa coletividade que não pode, por isso, fechar os olhos a esta atitude. E, por isso, comecei por dizer que é a expressão do orgulho do que fomos, do que somos, que pretendamos ser, que justifica uma gala de homenagem. Esta gala, que teve origem nesta iniciativa reclamada pela comunidade esportiva de Ponta da Algada, potencia, sobretudo, também, o dever de reconhecer o mérito. a todos os atletas, a todos os técnicos e a todos os dirigentes que fazem enorme esforço para poderem pôr de pá na ilha de São Miguel, nas nove ilhas dos Açores, no Conselho de Ponta de Algada e no Atlântico, no meio do Atlântico Norte, onde, muitas vezes, a falta de meios e de recursos só pode ser ultrapassada com a dedicação e com o esforço. E é por isso que esta gala de reconhecimento e de homenagem procura incentivar pelo reconhecimento do mérito a continuidade, de homenagear por reconhecimento aqueles que todos os dias tornam possível uma prática desportiva que torna mais saudável a nossa comunidade. E eu devo dizer que aqueles que foram aqui nomeados merecem todo o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Mas todos os outros que não tendo sido aqui nomeados fazem parte dessa comunidade esportiva são a razão desta existência e por isso nunca poderão sentir qualquer desmotivação por hoje não terem subido ao polco. Aos nomeados que não subiram ao polco é minha homenagem em nome de todos os outros. Mas àqueles que nesta gala hoje subiram a este polco para receberem o tributo que o município propõe da alegada lhes confere pelo seu mérito uma palavra de incentivo pedagógico. É de que se tiveram e tiveram de certeza absoluta merecimento no reconhecimento e na atribuição do prêmio que um júri isento conhecedor ligado à comunicação social e a toda a prática desportiva soube considerar sejam sobretudo um exemplo para no desporto e na vida incentivarem todos os outros que passam a ver em cada um de vós uma referência um centro de valores e de dedicação e de superação. É assim que vale a pena justificar este tributo e este reconhecimento. Quero também hoje distinguir neste orgulhoso prémio que pude entregar ao pai do Pauleta a importância de valorizar não apenas um momento mas uma vida uma vida de dedicação que tem altos e que tem baixos que tem anos de vitórias e anos de desespero mas que não faz perder o caráter e a vontade de vencer não faz perder um sentido cívico de fair play e de respeito e de humildade no sucesso e por isso eu acho que caracteriza bem o Pedro Pauleta em Ponta Dalgada nos Açores e em Portugal uma forma de estar na vida a da persistência a da humildade mas também a vontade de vencer e em nome do Pedro Pauleta a minha homenagem a todos os presentes e aos antes que fazem da sua vida este exemplo do Pedro Pauleta um aplauso para o Pedro e para a sua lição de vida finalmente uma última palavra porque se o essencial está no caráter e na atitude de cada um e no espírito de equipa que formulamos há também a necessidade dos equipamentos e hoje aqui ficou demonstrado que em Ponta Dalgada uma referência da formação desportiva como é o hoje Estado Municipal Marquês Jaco Correia que tem um passado que é referência mas que tem hoje um presente por utilização dedicada de algum desgaste e para que o futuro corresponda ao histórico que o Jaco Correia representa para o desporto em Ponta Dalgada eu tenho o grato gosto de anunciar-vos que o município fará o investimento que pode mas vai renovar o seu piso sintático espero que este equipamento o Jaco Correia esteja ao serviço dos atletas e desporto por muito mais anos com as competências e as capacidades que os seus utilizadores mereçam e espero parabéns a toda a comunidade desportiva e ao futuro do Jaco Correia obrigado por essa manifestação de carinho para o equipamento que é uma referência na nossa vida coletiva mas também dizer que é importante que possamos entre as associações os clubes o município a região autónoma dos Açores e até mesmo porque não corresponsabilizar o país possamos fazer uma verdadeira e uma boa identificação da carta dos equipamentos desportivos em Ponta de Algada na ilha de São Miguel para potenciar mais e melhor oferta porque o sucesso que vimos aqui acompanhar do desporto em Ponta de Algada e em São Miguel com prémios e vitórias nacionais e internacionais justificam que todos possamos dar as mãos no reforço da qualificação dos equipamentos desportivos que temos em Ponta de Algada e na ilha de São Miguel a todos muito obrigado parabéns e felicidades aos atletas aos dirigentes aos técnicos mas também às famílias que são decisivas como vimos aqui os atletas reconhecerem a sua família com gratidão o esforço e a dedicação que lhes confere muito obrigado a todos uma boa noite grande notícia já com Correia vai ter então um novo sintético muito bom por isso o desporto continuará certamente no bom caminho aqui no município e também na região uma vez mais parabéns a todos os homenageados aos nomeados a todos aqueles que não integraram esta lista restrita dos três nomeados fazemos votos para que o novo ano a nova época desportiva que se inicia em janeiro corra da melhor forma continuem com esse empenhamento com essa vontade com esse esforço e certamente numa próxima edição da gala do desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada poderão ser outros os intervenientes os protagonistas e sobretudo os vencedores foi para mim um prazer partilhar este palco convosco e sobretudo com a Vera para terminar a noite em grande nada melhor do que uma música também a todos nos toca vamos recuar a 2004 um original e permitam-me dizer da nossa Nelly Furtado chama-se Força o hino do europeu realizado em Portugal Força para todos conseguirem mais conquistas quem sabe se no próximo ano não serão vocês a estar aqui em cima deste palco boa noite a todos aproveito apenas só esta dica e só esta deixa depois da música todos os vencedores estão convidados a subir a este palco para tirarem a tradicional foto de família foi um gosto boa noite boa noite obrigado tchau O que é isso? 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 O que é isso?